Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma máquina mecânica da Genome para mostrar para vocês. O modelo que eu tenho aqui é o modelo 1006. Dentro da linha de máquinas mecânicas, esse modelo é o mais básico, mas eu vou mostrar um pouquinho mais de perto as características desse produto para você ver se essa máquina é ideal para sua casa. Então, se você ainda não costura ou quer uma máquina mais básica, mas que aguenta de tudo, essa máquina vai te auxiliar bastante. Então, ela costura desde tecidos finos, como voal, cetim, até tecidos mais grossos, como até 8 camadas de jeans. Então, venha ver mais de pertinho as características desse modelo. Então, pessoal, eu estou aqui com a máquina mais perto para mostrar algumas características desse modelo para vocês. Então, o modelo 1006 vem aqui impresso em laranja na frente da máquina, combinando com as florzinhas e também com os pontos. Aqui nós conseguimos visualizar a letra correspondente a cada ponto da máquina e também o passo a passo do caseado de botão, que é a casinha do botão. Aqui nós temos o seletor do ponto. Então, toda vez que a gente quiser mudar o ponto, a gente escolhe aqui o ponto que a gente quer e gira o seletor. Lembrando que a gente não pode mexer nesse seletor quando a agulha estiver inserida no tecido ou então enquanto a gente estiver costurando, porque isso pode quebrar a sua agulha e também a sua máquina. Aqui nós temos a alavanca de retrocesso. Então, toda vez que a gente quiser dar um retrocesso na nossa costura, a gente tem que acionar a alavanca até o final. Aqui do lado nós temos o volante, que é responsável por mexer a agulha e também o estica-fio, que é a parte que fica aqui em cima da máquina. Sempre gira o volante na sua direção, como eu estou fazendo aqui. Aqui em cima nós temos dois pinos, que são os pinos dos carretéis. Então, por que dois? Um, a gente pode deixar o carretel de linha que está na agulha e o outro, por exemplo, a gente já pode deixar o carretel aqui da linha que a gente for encher a bobina. Se a gente não estiver usando, é só colocar para baixo. Aqui nós temos o pino do enchedor da bobina, a trava do enchedor da bobina e a alça de transporte. Por essa máquina ser portátil, a gente consegue levar para onde a gente achar melhor costurar. A gente pega aqui pela alça e pode deixar uma mão aqui de apoio. Aqui nós temos também aqui na frente o seletor de tensão de linha, que a gente ajusta de acordo com a necessidade da costura. E mais para baixo, nós temos a chapa da agulha, que já vem com algumas marcações que auxiliam bastante, principalmente quem faz patchwork, que precisa de uma medida mais exata e ela é de metal. Aqui nós temos a alavanca do calcador, que ergue e abaixa o calcador. E é uma pergunta muito comum, quantas elevações o calcador tem? São três elevações. A baixada, a elevada e a extra elevada. Então, gente, na elevada a gente já consegue colocar algumas camadas de tecidos. Se a gente vai colocar tecidos muito grossos ou muitas camadas, a gente precisa segurar essa alavanca e deixar para cima. Se a gente soltar, a terceira posição cai. Então, a gente segura e deixa para cima e coloca todas as camadas que a gente precisa. Quando a gente for costurar, a gente tem que baixar tudo e deixar o calcador tocar no tecido. Aqui nós temos o parafuso de liberação da agulha. Então, toda vez que a gente for trocar a agulha, a gente tem que soltar esse parafuso, colocar a agulha nova e depois apertar o parafuso. Cuidado para não espanar. E aqui também nós temos o dentinho da máquina. Aqui, ó, se ele estiver para baixo é só girar o volante que ele aparece. É responsável por transportar o tecido. Aqui nós temos o calcador, ele já vem com o calcador A preso ao suporte. O calcador A é o mais utilizado para costuras no geral. Então, costura de ponto reto, um zigue-zague. Para a gente soltar o calcador, é só apertar aqui atrás que tem como se fosse um botão. O calcador sai. Então, esse é o calcador que já vem inserido, o calcador A. Além desse calcador, essa máquina possui o calcador para caseado de botão, que pode ser utilizado também para outros tipos de costura. Por ele ser transparente, ele facilita a visualização dos nossos pontos. Vem também um descozedor. O calcador, ele vem fechadinho aqui. Então, quando a gente for utilizar, é só tirar a tampinha. Vem o kit com três agulhas adicionais tamanho 14. E vem com a chapinha de serzir. Essa chapinha, a gente coloca aqui na chapa da agulha da máquina, quando a gente não quiser que o dente de transporte toque no tecido. E isso vai ser utilizado em algumas técnicas de costura, como, por exemplo, pregar um botão, fazer um quilting livre. Aí, a gente coloca essa chapinha aqui. Quando a gente quiser que a máquina transporte o tecido, a gente tira a chapinha isoladora dos dentes da máquina. Além disso, aqui do lado, nós temos o cortador de linha. Então, toda vez que a gente for costurar, terminar a costura, a gente pode pegar as linhas e puxar aqui, que esse cortador vai cortar. Aqui embaixo, nós temos a base móvel, ou então caixa de acessórios. A gente tira para fazer a costura tubular, porque aqui o braço fica livre e a gente consegue colocar tudo que for redondo. Então, a barra de uma calça, uma saia, um vestido, tudo que você precisar de uma costura circular. Além disso, aqui, ó, a gente consegue guardar os acessórios. Ah, gente, quando a gente recebe a máquina, os acessórios, às vezes, vêm aqui dentro de um saquinho, tá? Então, você tem que tirar essa parte e acessar os acessórios aqui. Aqui dentro, a gente tem a caixa da bobina, que aqui dentro já tem uma bobina também que vem encaixada quando a gente recebe a máquina. E tem a lançadeira. Se a sua máquina estiver travada, a sua costura não estiver dando certo, estiver embolando, é muito importante a gente ver a passagem de linha e também se isso aqui está encaixado corretamente. No nosso canal, a gente já tem um vídeo ensinando a montar e desmontar essa parte. Então, embolou a costura? Olha aqui. Se estiver desencaixado alguma coisinha, a máquina não vai costurar adequadamente. Além disso, dentro da caixa vem o manual de instruções e também o pedal de controle correspondente à voltagem da sua máquina. Então, gente, esse foi um vídeo mais para mostrar as características do modelo 1006, mais de pertinho para vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais de pertinho o modelo 1006. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários ou entre em contato com a gente. Tchau, tchau e boas costuras!